Despigmentação com ácido mandélico, remove mesmo? Fiz uma sobrancelha no dermógrafo e a mão tava pesada e o fio ficou mais escuro. O que que acontece no processo de despigmentação? O ácido mandélico é sim um ácido despigmentante, ele vai auxiliar na despigmentação. O que que acontece de você muitas vezes falar assim, ah, mas o fio ficou mais escuro? Eu precisava só entender se esse fio ficou mais escuro até mesmo 30 dias depois da cicatrização. Porque no pós-procedimento, é normal aquele procedimento de despigmentação que você fez ficar mais escuro. Primeiro que o pigmento pode subir um pouco pra superfície, porque você tá despigmentando. E também porque você causou um processo inflamatório, se muitas vezes sangrar um pouquinho, causou ali uma, pode falar que é um band-aid, né? Sabe a casquinha que se forma até mesmo no procedimento de micro? Essa casquinha é mais escurinha, não é? Quando a gente machuca, não forma o tamponamento, a aglomeração de células ali, não é um sanguinho pisado, escurinho? Exatamente esse sanguinho que muitas vezes uma linfa que seja, que saiu num processo de despigmentação que a gente coloca o ácido lá dentro da pele, a pele, a região pode ficar mais escura nos primeiros dias. Até o décimo dia, mais ou menos, pode se apresentar mais escura, depois vai formar as casquinhas, as casquinhas vão cair, e a tonalidade vai ficar oscilando aí pra um rosinha, muitas vezes de uma pele nova, ou pra um clareamento daquele pigmento. Até os 10 dias que tá no início da cicatrização, é normal, pode acontecer sim. Não com todo mundo, mas pode acontecer. Agora, se ficou mais escuro até mesmo depois de 30 dias, pode ter acontecido, por exemplo, uma hiperpigmentação no local. Aí a gente precisa descobrir qual o fototipo, o ácido mandélico é um ácido seguro pra gente utilizar em fototipos mais altos. Porém, a gente precisa investigar, será que a sua cliente não tomou sol? Será que ela pegou algum sol com a sobrancelha extremamente sensibilizada e hiperpigmentou? Ou será que a lesão não foi muito profunda e causou uma hiperpigmentação? A pele não respondeu ao contrário e hiperpigmentou por conta de uma lesão? Então precisa tentar entender como que é e entender por que ficou escuro. Até onde ficou escuro? Até os 10 dias ou até os 30 dias?